O que foi a tendência observada nesse levantamento? Em primeiro lugar, nós temos indicadores diferenciados. Tem de peso da criança ao nascer, tem peso da criança até 5 anos, de 5 a 9, adolescentes. Tem indicadores que apontam o crescimento, infelizmente, da obesidade e a questão da estatura, que é um indicador de deficiência nutricional, deficiência principalmente vitamínica. E todos esses indicadores, eles são muito importantes para orientar as políticas públicas. Por exemplo, na deficiência de estatura, o governo federal está lançando no dia de hoje o Nutrisus, que é um sachê com complementos vitamínicos para ser colocado na alimentação, na creche, na pré-escola, exatamente para que as nossas crianças possam superar a deficiência de estatura. E na questão da obesidade e do excesso de peso, extremamente preocupante, porque a gente percebe este crescimento em todas as regiões do país e em todas as faixas etárias. Então, para nós, é preocupante. Com relação a peso ao nascer e peso até os 5 anos, o Brasil, felizmente, está dentro, inclusive abaixo dos parâmetros considerados razoáveis pela Organização Mundial de Saúde. O senhor falou que já há políticas para tentar combater o excesso de peso, a orientação melhor para o lanche nas escolas, mas elas não têm sido deficientes para reverter essa tendência. Não, infelizmente, não são. Nós temos, assim, toda uma política de adequar a merenda escolar com produtos vindos diretamente da agricultura, produtos frescos, não ter mais os pozinhos para virar sopa, ter uma alimentação que seja adequada e saudável. Teve toda uma política também de eliminar das nossas cantinas escolares tudo aquilo que é alimento gorduroso, alimento que tenha excesso de sódio, excesso de açúcar. Mas, infelizmente, a melhoria da condição de renda, as pessoas, ao ganharem mais, a melhorar a sua renda, infelizmente, não significa automaticamente comer melhor, se alimentar melhor. Acabam adquirindo produtos ultraprocessados, superindustrializados, com alto índice de sódio, de açúcar, de gorduras saturadas. E isto se reflete no aumento, no excesso de peso e também na obesidade. Qual a composição desse sachê que a senhora acaba de dizer que vai ser inserido à alimentação? Esse sachê vem com complemento de ferro e de outras vitaminas. O ferro para combater a anemia, que ainda é, acontece ainda na nossa primeira infância, e os complexos vitamínicos para poder dar uma melhoria na estatura. Porque um dos indicadores que demonstram, entende, carência vitamínica, é exatamente a estatura abaixo da média para a idade. E na região norte, essas carências são ainda maiores. Em alguns casos, quase que o dobro da média nacional. Quais políticas públicas fazer para melhorar os índices dessa região? Tem que ser algo diferenciado? Na região norte, indiscutivelmente, tem que ser diferenciado. Porque as políticas públicas para chegar até a população, principalmente a população ribeirinha, as aldeias indígenas, tem que ter toda uma logística, toda uma estrutura diferenciada do restante do país. Então, mesmo tendo melhorado os indicadores, demonstram, entende, que na região norte nós temos tido melhora nos indicadores, ainda é, comparativamente com as outras regiões, uma região que tem ainda deficiência. Você pode ter alguma ideia já de como fazer esse sentido para manter essa obesidade e o sobrepeso? Bom, a obesidade acho que vai ter que ser um conjunto de medidas. Nós vamos ter que fazer muitas campanhas, nós vamos ter que fazer muita adequação, ainda maior na alimentação, principalmente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E é impossível fazê-lo sem a participação, em primeiro lugar, da própria família, entende, dos meios de comunicação, que são fundamentais nesta divulgação, né, dos resultados de uma alimentação não adequada. E nós podermos adotar medidas naquilo que é rede pública, né, porque, infelizmente, na casa das pessoas, só a campanha e os meios de comunicação podem nos ajudar, entende, a convencer as pessoas a se alimentar de forma mais saudável, mais adequada. Mas esses números de obesidade estão realmente preocupantes? São preocupantes. São preocupantes porque são crescentes. São crescentes em todas as regiões do país. E são crescentes em todas as faixas etárias. Então, realmente, é bom a gente se preocupar. Ministra, o Sistema Nacional já foi apresentado a dados de trabalho, agora de alimentação, ainda tem os próximos temas. Qual a importância desse sistema para o governo? Bom, é impossível você realizar política pública correta, adequada, se você não tem um sistema de informação também correto e adequado. Nós não podemos, por exemplo, diferenciar as políticas por região, se a gente não tiver o dado regional. Não é possível diferenciar a política por faixa etária, se você não tem os dados, entende, de todas as etapas de evolução, né, do ser humano. Então, é muito importante o dado, a informação, consolidar. E aqui, na Secretaria de Direitos Humanos, nós cruzamos dados. Nós não produzimos. Nós aproveitamos os indicadores e as pesquisas do IBGE, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça, do INEP. Ou seja, nós aproveitamos todos os institutos, todos os órgãos que realizam pesquisa, para cruzar sob a ótica da garantia do direito de todos os brasileiros e brasileiras. Então, quer dizer, a respeito de quanto é as crianças meninas, quanto é determinante fazer o tratamento sobre elas, para determinar o que vai ser melhor? Porque de zero a cinco anos é que a pessoa estrutura toda a sua, o seu físico, o seu hábito alimentar, entende, e tem determinadas carências alimentares de zero a cinco anos, que, posteriormente, para você suprir é muito mais difícil. Então, é por isso que de zero a cinco anos é tão importante fazer, a questão do NutriSus, que é o complemento vitamínico, você ter atenção na alimentação, na rede escolar, na rede de acolhimento, de creches, e você ter a orientação adequada para as famílias. E uma das, indiscutivelmente, uma das políticas adotadas para melhorar o peso da criança ao nascer e os primeiros meses, os primeiros anos de vida, foi toda a política da rede cegonha, campanha de amamentação, o pré-natal, ou seja, todas estas políticas que preparam a mulher para que, durante a gestação, o nascimento e os primeiros meses e anos de vida da criança, ela seja mais bem alimentada.